Música Estamos pegando um inventário para a Natura B de 2009 Bom, foi um pouco do nosso inventário de gás de efeito estufa Em 2006 foi a primeira vez que a gente pensou e desenvolveu um inventário Então a gente mapeou as nossas emissões Em 2007 a gente criou o programa Cardona Europeu Então ele traz três pilares Um que é o primeiro inventário É mapear as nossas emissões Saber quanto que a gente impacta em gás de efeito estufa Então é medir toda essa parte da nossa cadeia de emissão O segundo pilar é a redução Então a gente tem que a partir do inventário Olhar onde são os pontos que a gente pode ter de redução Onde a gente pode atuar para ter uma melhoria no processo Para garantir uma menor redução de gás de efeito estufa E a partir disso o terceiro passo é compensar Então tudo que a gente levantou mediu Que a gente não conseguiu reduzir A gente compensa através de projetos de reflorestamento Ou projetos energéticos que reduzam a emissão de gás de efeito estufa Mostrando o Scopo 1,2,3 A revista recaindo sobre o Scopo 3 Ela representa 7% das nossas emissões de inventário O primeiro passo foi escolher um fornecedor mais adequado Mais adequado com as nossas crenças Então que ele tenha um processo fabril mais adequado E que garanta com isso uma menor geração de emissão Então a partir disso a gente tem um papel Que a gente possa considerar ambientalmente correto E a partir disso a gente conseguir reduzir A massa de papel consumível Então a gente teve alguns projetos Que foi de reduzir a área impressa Então com isso a gente conseguiu reduzir 76% da massa de papel Que impacta diretamente na emissão de gás de efeito estufa A gente participou do Geologia Protocol É uma iniciativa muito bacana Porque possibilita as empresas Além de terem a noção do que ele é efeito estufa Como que ele impacta na empresa Qualquer emissão de cada empresa E a partir daí dá uma diretriz Para a gente caminhar para uma economia de baixo carbono Então trazer essas empresas da Natura Que já vem trabalhando há um tempo um pouco maior Do que a maior parte das empresas É bacana para trazer nossos desafios Mostrar quais são as dificuldades E quais são as oportunidades Que a gente vê nessa gestão de emissão de gás de efeito estufa Um dos aspectos interessantes no contato com novas turmas do Geologia Protocol É exatamente a interação É esclarecer dúvidas que existem em pessoas Empresas que estão se associando agora É poder compartilhar essa experiência É poder auxiliar na padronização do protocolo no Brasil Acho que é bastante enriquecedor Para falar das oportunidades que nós temos As dificuldades internamente com os colaboradores Com os nossos fornecedores E até mesmo com as interações em geral na comunidade Com os nossos clientes Nós temos hoje Então o IBAN Participando do Geologia Protocol Em torno de 5 ou 6 pessoas E nós estamos expandindo Haver mais pessoas que entendem a metodologia Que participam e enriquecem a discussão internamente Engajam outras áreas no processo Então a nossa coleta de informações É simplificada com esse processo Música Música Música